Fala Clock, tudo bem? Fábio Lute aqui para mais um unboxing e hoje o modelo da Texa, olha isso aqui ó, fundo azul, olha que lindo esse relógio, tirado aqui de dentro né, que tem até manual de garantia, manual de instruções, garantia, todos os relógios são comprados diretamente com a Texa, todos os originais, inclusive o link desse aqui tá nos comentários e além disso tá rolando uma super Black Friday no nosso canal, desse aqui, nosso canal né, nosso site no caso, desse aqui já clica, já vai lá, acessa e já confere todo o modelo do sistema lá, deixa eu tirar aqui o plástico né, ó, ele aqui, ele tá com a trava aqui né, pra não consumir bateria, deixa eu colocar ele aqui na posição, nem vou tirar a trava não, só pra mostrar pra vocês aqui, a posição certinha né, olha só como ele fica, aqui eu tenho calendário, tem ambos os ponteiros normais de marcação, inclusive eles tem essas partes brancas aqui ó, que elas viram no escuro após o tempo recebendo o risco, esse é o famoso efeito fosforescente né, se você não sabe o que é, vai aparecer um videozinho aqui agora ó, onde eu expliquei como é que funciona, o que que é esse efeito fosforescente com o relógio, e esse relógio que tem esse fundo azul, muito bonito, daqui a pouco eu vou pesar, ele vou medir, colocar no braço, pra você decidir né, coloca se você usaria ou não usaria, mas dá uma olhada nesse fundo azul desse relógio, bonito né, aqui a gente tem ele em aço, né, ele tá com as marquinhas de cola aqui, por causa do adesivo, mas ele é todo em aço oxidável, deixa eu abrir aqui agora, ele é todo em aço oxidável, parte em aço covado, parte em aço polido, olha aqui ó, ele é um relógio de fogo de rosca, olha lá, relógio de fogo de rosca, todo em aço oxidável, e a prova d'água, deixa eu ver aqui quantos ATM tem, 5TM, então olha, 50 metros, na prova d'água, 50 metros, bora ver aqui agora, na mão, o peso dele, opa, a filha caiu, ele caiu da bateria, a bateria ó, da balança, deixa eu colocar aí, foi tudo, voltou, 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 voltou a balança, tô, 149 gramas, a gente tem um relógio aí, com o peso médio, né, vamos colocar, agora, e bora ver que ele tem, pessoal, esse relógio tem aproximadamente 44mm de diâmetro, e 47mm, né, vou descontar o mínimo do que tá pra fora, 47mm de comprimento frontal, e aqui, aproximadamente 11mm, e de comprimento vertical, aproximadamente 51mm, e aí, Glock, usaria ou não usaria, bora ver que ele tem no braço, pessoal, que bonito, né, cara, relógio de fundo azul, é diferente, tem jeito, aí, que bonito, vou colocar no teu braço agora, e aí já vai colocar nos comentários, se eu usaria ou não usaria, inclusive, não esqueça de curtir esse vídeo, que é muito importante, pra gente chegar pra mais pessoas, né, a gente precisa da sua curtida, se não se inscreveu aqui no canal ainda, já se inscreve, que vão aparecer vários vídeos aqui pra você maratonar, inclusive, vai aparecer aqui agora, um aqui, e um do outro lado, pra você escolher o melhor, pra você continuar assistindo aqui no canal da VixClock, até o próximo vídeo, Glocker, até mais, tchau, tchau.